Vários sinais, não encontro a luz Não há bad food ainda, me salva Jesus Verde é remédio, quantas vezes já pensei em me jogar de um prédio Sou focado nessa maldita realidade Tô agindo pra não ouvir, agora é tarde Sempre foi sem massagem Mena, ainda te faço a rainha desses bairros Eva no copo dela, Eva nesse smoke Caneta pra compor me desabafo Será que já tá tarde? Toda noite eu te imagino do meu lado Vários sinais, não encontro a luz Vários sinais, não encontro a luz Vários sinais, tô correndo luz Pra que esses sinais me levem anos luxo Me estressa, ela pede calma Eu sinto, ela pede chupa Eu sei que eu vou partir Minhas sinceras desculpas Nunca viu tão complicado Tô resolvendo esses casos Vou te falar, tá nada fácil Aquele papo demais é na pior fase, né? 4h20 eu só quero entorpecer Uma lingerie nova pra você Antes da foda, a gente fuma Não joga aposta, eu faço valer Tá vindo, mas sei que vai se perder Tô falando, não foi feito pra você Procuro um rumo, um destino novo Alguém que vá fazer valer Amor, alguém que vá fazer valer Vários sinais, não encontro a luz Vários sinais, tô correndo luz Vários sinais, vários sinais Tchau, tchau.